Tem uma agenda cultural que é bem acessada e bem requisitada, assim, lá desta parte, pelo público local também, sobre eventos que acontecem aqui na região e eventos alternativos prioritariamente. Bom, e falamos também, assim, a gente trata de alguns fatos históricos também que acontecem aqui na nossa região. Então, essa aqui é a cara do blog, basicamente aqui a nossa tela de abertura, essa daqui, onde a gente coloca os marcadores, aqui do lado, os textos vêm, as publicações vêm uma embaixo da outra, no tradicional formato de blog, e ele é hospedado em uma plataforma bem conhecida de todos nós, que é uma das mais simples e acessíveis, que é o blogspot.com. Bom, então, quando a gente fala de assuntos ligados à região do Cariri, quando a gente se volta aqui para os marcadores, a gente vê muita coisa que a gente procura trazer os assuntos voltados para cá. Então, nós temos aqui um marcador chamado Arquivo Cariri, que é onde a gente faz publicações de cordéis, ou então, de alguma obra, algum trabalho de algum artista aqui da nossa região, alguma notícia, por exemplo, esse projeto aqui na Ativos em Volta do Fogo, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Cariri, da nossa Universidade, e, então, aqui temos uma série de fatos históricos também, muita coisa que a gente volta, mais uma vez, sempre olhar para a nossa região. Bom, nós temos aqui um marcador chamado Cem Anos de Juazeiro do Norte, que é o Centenário de Juazeiro do Norte, que foi uma saga, uma loucura saga que a gente resolveu fazer na época do Centenário, e hoje ele serve como, na época do Centenário de Juazeiro, então, ele serve hoje em dia como fonte de pesquisa, algumas coisas a gente já viu publicadas em outros sites também, que a gente publicou originalmente aqui, e alguns veículos de comunicação, de comunicação, aliás, que trabalhou sobre o Centenário de Juazeiro também, então, enfim, é um repositório de informações aqui sobre a cidade de Juazeiro do Norte e os 100 anos. Isso aqui aconteceu um fato curioso, que a gente fez uma reunião para saber o que a gente poderia fazer para contribuir aqui no momento do Centenário de Juazeiro, que todo mundo falava, todo mundo tinha alguma coisa a falar, e a gente quis fazer alguma coisa, e o Ítalo, matematicamente preciso, num cálculo bem rápido, disse, é claro, hoje faltam 100 dias para o Centenário, então, vamos fazer 100 postagens, uma por dia. Aí, não acho que tem empolgação, a gente ouva, mas aí depois a gente viu a sofrência, antes do Pablo, a sofrência chegou com bastante força, porque todo dia a gente teve que assumir esse compromisso mesmo, de colocar todo dia uma publicação, e arrumar assunto, e pesquisar, e inventar, inventar sim, não inventar um fato, mas a gente tentava criar alguma coisa sobre Juazeiro, quando a gente achava que não tinha assunto, mas deu certo, graças a Deus, e o Padre Cícero, tudo deu certo. Então, assim, nós temos um conteúdo, que a gente trabalha, a nossa, vamos dizer assim, quando a gente tem uma ideia, a gente vai lá, produz alguma coisa, produz um texto, às vezes são artigos, ou então produções próprias mesmo, para a gente, ou produção coletiva, quando a gente junta os cinco, ou os três, para poder, na hora, dois, e faz alguma coisa, e tem também a colaboração de outras pessoas também. Nós temos, inclusive tem um marcador aqui, do professor Amador Ribeiro Neto, que ele é crítico, literário, e é professor lá da Universidade Federal da Paraíba, que ele contribui toda semana com um texto, com um artigo, sobre literatura. Então, assim, a gente, é uma contribuição, assim, que a gente valoriza muito, assim, pelo conteúdo, e pela dedicação dele, de toda semana, procurando manter esse compromisso com o público leitor. então, para a gente, é bem interessante isso. Temos também uma colaboração, essas que eu estou falando, são colaborações mais frequentes, por exemplo, o professor Arlon, Arlon, homem de Lacerda, que ele é professor também de literatura, foi aluno dessa instituição aqui no passado, hoje está na Universidade do Estado do Piauí, e ele também tem a contribuição... e ele também tem a contribuição...